Vinícius Dias, ele pergunta Olá Chico, tudo jóia? Tudo bom Vinícius? Como você está percebendo a movimentação dos preços de motos? Vinícius sua pergunta é muito interessante Eu dei uma puxadinha aqui no catarro do Chico Aranhão, vocês não precisavam ouvir Vinícius Vinícius sua pergunta é muito boa O que eu tenho percebido é algumas movimentações pontuais, por exemplo onde tem concessionária Bajad, que são poucas acho que agora são 8 ou 7 no Brasil onde tem concessionária Bajad tem uma redução de preço na concorrência porque a Bajad realmente ela entrega motos muito boas com um preço muito competitivo se você pensar que a moto mais cara deles custa 25 mil reais eles estão demorando para entregar 60 dias mas eles estão mantendo o preço e se você pensar que essa moto de 25 mil reais tem 40 cavalos e a CB300F tem 24 cavalos e meio e é mais cara então ela onde entra a Bajad ela gera um um desbalanço se bem que não tem balanço nenhum porque a Honda ela não equilibra nada mas ela gera uma movimentação no mercado muito positiva aqui em Salvador, por exemplo nesse mês de setembro a Bajad chegou no dia 11 e a Honda daqui já baixou para 26 mil a CB300F e vai baixar mais porque senão não vai vender ou vai diminuir muito a venda as concorrentes começaram a se movimentar teve concorrente que baixou o preço da moto tem concorrente que ainda está zonza não sabe o que faz que vai ter que tomar vai ter que tomar alguma atitude porque em 90 dias vai sentir o impacto da chegada da Bajad então a Bajad onde ela vai chegando ela vai gerando esse essa movimentação no mercado esse desbalanço que não tem balanço mas que a Honda não balanceia nada nem as outras a Honda o mercado já é desbalanceado mas aí a Bajad ela traz essa essa competitividade no mercado fazendo todo mundo baixar o preço então é isso que eu vejo com a chegada de novos modelos em breve nós vamos observar mais opções agora eu não sinto que essas novas opções elas vão gerar menor preço você entende? por exemplo as duas 400 da Triumph elas não serão baratas são motos premium então elas não serão baratas tem gente que está apostando aí no preço abaixo de 30 mil eu não aposto isso são motos premium e ainda assim se você pagar barato a manutenção é cara então vai ter um monte de emocionado que vai comprar essa moto e aí na hora de fazer a manutenção vai vir aqui pro canal vai dizer poxa manutenção é muito cara que absurdo eu digo pô velho você comprou uma moto da Triumph emocionado não fez a conta Zé Urubu o cara não fez a conta velho não fez conta do seguro não fez conta da manutenção preventiva até 30 mil km o cara é alienado e tem muita gente que faz isso depois vem aqui reclamar porque a moto é cara porque o bicho antes de comprar fizesse a pesquisa a nova XRE tá ela não será barata a Honda não vai vender essa moto barata só pra vocês terem ideia a XRE antiga que foi descontinuada que a Honda disse que tá sendo vendida mas é mentira eles só tão fabricando pra entregar os consorciados que foram contemplados ela estava sendo vendida aqui em Salvador por 37 mil reais uma BMW G310 GS era vendida 38.500 olha que disparidade uma moto de 25 cavalos a XRE 300 contra uma moto de 34 cavalos da BMW a diferença era de 1.500 reais entendeu? sendo que a BMW ela tem um pós-venda muito melhor do que o da Honda 3 anos de garantia 15 ilimitado a Honda sequer dava isso dava 3 anos de garantia só e um tapinha nas costas entendeu? e um alvo nas costas na realidade aqui pelo menos no Nordeste eu sei que em São Paulo as duas motos são você ganha um alvo nas costas então eu não enxergo uma competitividade das novas motos que vão chegar em relação a preço mas eu enxergo mais modelos para a opção para você ter aí no catálogo das marcas eu não estou tendo uma visão muito positiva de mercado futuro não, sabe? de preço eu vejo a Bajad chegando e aumentando sua seu posicionamento nas capitais nas cidades aumentando a quantidade de concessionários e vai aumentar mesmo mas ainda é pouco para a gente começar a sentir uma mudança a gente tem que ver mais marcas chegando vejam o mercado de carros vocês perceberam como está tendo um quiprocol danado principalmente com os carros elétricos chineses as montadoras brasileiras choraram foram lá para o governo batendo o pé fizeram birrinha aí o governo fez tá bom vamos fechar o cerco aí contra as importações dos carros chineses elétricos e aí os chineses tem dinheiro sai dinheiro pelo ouvido os caras tá tudo certo a gente vai montar aí vamos botar montadora aí vai ter uma montadora da Great Wall Modelers a GWM e a BYD vai estar aqui na Bahia então soldam-se tá bom montadoras vocês vão ter que bater muito o pezinho vão ter que espernear muito porque a gente tem dinheiro a gente sai dinheiro pelo ouvido e a gente vai vender carro elétrico sim e vai ter mais concorrência e podem ter certeza que em menos de 10 anos muita gente vai ter carro elétrico por causa disso muita gente vai abrir mão da autonomia de viagem e tal pra ter um carro elétrico pra ter mais economia e ainda carros elétricos completos completíssimos pelo preço de um carro a combustão pelado entendeu essa vai ser a grande revolução aqui no Brasil e uma revolução imposta pelo mercado externo ou seja os chineses estão vindo pra cá e por que que nós não temos nas motocicletas porque o mercado ele é muito fechado ele é muito fechado existe um protecionismo existem mecanismos protecionistas que por um lado são positivos protegem o a indústria brasileira mas por outro também não fomentam a indústria não fomentam dessas empresas virem pra cá e investirem no Brasil então a gente o governo ele precisa realmente fomentar a vinda dessas empresas olha que tá cheio de empresa chinesa de moto que tem potencial pra vir pra cá ó tá cheia então eu não vejo preços baixando mas eu vejo aí uma uma quantidade de modelos aí em oferta bônus tchau 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 tchau